Fala tio, boa noite, como é que você está? Oi filho do Gley Espero que esteja bom Um beijo Deixa eu te falar Eu tenho uma Lander 2022 Eu comprei ela finalzinho de outubro de 2022 E agora ela já vai fazer 20 mil rodados Acabei de trocar dois pares de pneu zero nela E depois do lançamento da XR Saara Eu fiquei meio apaixonado pela moto Na versão standard Aquela versão de entrada mais escura Muito linda E eu queria saber o que o senhor acha Eu comprar essa Saara Eu vou comprar ela à vista E depois eu vendo a Lander E reponho um pouco do dinheiro no lugar Eu tenho dinheiro para comprar e para manter, entende? Só que eu quero saber também Se a diferença de potência Vale a pena eu trocar Ou é melhor ficar com a Lander Principalmente para viagens com garupa O senhor acha Eu vi que a velocidade dela é bem melhor Dá em torno de 153, 155 aí O senhor acha que vale a pena a troca? Abraço Fido Glei Não vai nem muito nessas ondas de velocidade que você está vendo aí Quando bota a garupa a velocidade cai Então com garupa a XRE Saara 300 Ela vai para 110, 120 aí Ela tem 24 cavalos e meio 24 cavalos e meio Então é uma moto boa Dá para viajar com garupa sim Eu gosto dela Teria Agora o problema é o preço O preço dela é absurdo Se vale a pena a troca Se você está dizendo Tenho dinheiro Quero Vale a pena a troca? Vale Ela é melhor do que a Lander Em todos os aspectos Todos Tem gente que Ah mas a Lander dura mais É verdade Mas eu não deixaria de ter uma XRE Porque a questão da durabilidade mudou muito Esse motor ele é bem mais confiável E bem mais durável do que o anterior Tá Então é um motor mais confiável Mais durável Então a Lander tem um motor mais durável Do que a XRE Sem dúvida Tá Um motor que vai de 200 mil quilômetros Mas é um motor de 21 cavalos Então é uma moto que ela Ela realmente com garupa ela sofre Ela vai Mas vai devagar e sempre A XRE Saara 300 Ela já é bem melhor Então eu recomendo Tem embreagem deslizante assistida Mais segura Tem ABS nos dois canais Tá Bem melhor Vale a pena Tá Você tem dinheiro Quer comprar Num valor absurdo Vai lá Dinheiro é seu Você faz o que você quiser Agora Comparação a Lander Vale a pena Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto